Música Meu nome é William, hoje eu vou falar um pouquinho sobre assincronismo em mobile. Deu errado, era para ter acontecido antes da palestra, peço desculpas. Meu computador deu algum problema, mas enfim, já conseguimos resolver. O foco da palestra de hoje é o foco em Xamarin. A gente vai falar um pouco sobre a importância da programação assíncrona dentro do mundo de mobile. Eu vou falar um pouco sobre como funcionam os modelos, tanto do Java quanto do Objective-C. Depois eu vou comparar eles com o C Sharp e com o Xamarin. E eu vou explicar um pouco de como você faz alguns padrões assíncronos que não são tão óbvios enquanto você trabalha com o MVVM, que é o padrão que a maioria acaba usando para trabalhar com o .NET. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou desenvolvedor Xamarin, na Bounty, que é uma empresa australiana. Se alguém aqui é desenvolvedor Xamarin, se alguém quiser a gente está contratando. Atualmente eu estou fazendo mestrado em ciência da computação. Já sou formado, sou bacharel em ciência da computação. A galera que é do .NET, quem é que é do .NET? Já que o programa começou, não sei se vocês gostam. Vou fazer um pedido para vocês de contribuírem mais com as bibliotecas abertas do .NET. Porque a gente está vendo uma transição da Microsoft para o mundo open source, para abrir os repositórios e tal. Eu contribuo, a galera ali atrás eu sei que contribui. Se vocês puderem, comecem a dar uma olhada nos projetos que vocês usam e contribuí também para esse tipo de projeto. Porque é interessante esse tipo de interação dentro da comunidade. Eu sou membro do webcast Monkey Nights. Alguém aqui conhece? Monkey Nights? Alguns conhecem ali. É um webcast quinzenal, onde a gente fala sobre desenvolvimento para celular em geral. A gente fala sobre Xamarin, a gente fala sobre todas essas coisas. É uma comunidade no Facebook também, então seria legal se vocês participassem, dar uma procurada lá para quem quiser se aprofundar mais no mundo de Xamarin, que é um assunto que está bem legal ultimamente. Aqui tem os links de contato. Quem quiser me procurar depois pode tirar uma foto agora. Tem um desse igual no final, então não se desesperem se vocês não conseguirem tirar a foto dele. Bom, vamos lá. Eu quero começar explicando. Nem todo mundo, todo mundo aqui faz web ou mobile, certo? É sempre dentro dessa linha. Vou explicar primeiro como é que funciona uma aplicação que tem uma interface gráfica. Usualmente, ela funciona da seguinte forma. Você tem uma thread principal que fica rodando um laço. E isso é totalmente abstraído para a gente. A gente não enxerga esse tipo de coisa. Mas existe um laço que está sendo rodado continuamente. E esse laço é responsável por atualizar os elementos que estão sendo exibidos para o usuário na tela. Acho que eu estou falando rápido, a moça vai brigar comigo. Então, pensa assim. Você tem um botão lá. O laço está executando e o botão está daquele jeito. Quando o usuário interage com a tela, o botão vai mudar de estado. E é aquele laço que é o responsável por alterar a posição daquele botão. É algo bem simples de se entender. É assim que funciona em todas as plataformas mobile. Então, é sempre um laço contínuo que está rodando e atualizando aqueles elementos. Qual o problema disso? Só tem um laço responsável por atualizar os elementos. Se você bloquear essa thread, se você bloquear esse laço, se você fizer alguma operação nesse laço que demora demais, sua aplicação vai travar. E aí acontece aquele problema que acontece, por exemplo, no Android, de falar que a aplicação parou. Deseja aguardar ou deseja fechar? Eu duvido que vocês aguardem. A menos que seja um app extremamente crucial para vocês, vocês não vão aguardar. Vocês vão clicar em fechar e acabou. E esse tipo de experiência negativa, ela é muito ruim, porque o usuário dificilmente volta. Imagina que você tem três aplicativos lá na loja que fazem a mesma coisa. Você abre o primeiro e ele trava. Você vai ficar esperando ele funcionar? Ou você vai baixar outro? Eu acho que essa pergunta é retórica, porque ninguém tem paciência para ficar usando um aplicativo que trava. Então, é extremamente importante se preocupar que o usuário tenha uma experiência inicial boa com o seu aplicativo, senão ele não vai usar. É simples assim. Mas, você tem que fazer operações longas, né? Você tem que fazer uma chamada de rede, por exemplo. Você não sabe a velocidade da internet do cara, então pode ser que você precise de uma chamada demorada. E como é que você faz isso sem bloquear o thread principal? Aí tem algumas abordagens. Alguém aqui é desenvolvedor Java para Android? Todo mundo é desenvolvedor Java para Android. Maravilha. No Java e no Objective-C, você acaba usando uma estratégia de callback. No Objective-C, você passa uma função que vai ser executada como callback depois da chamada. E no Java, que é o Java 7, que é o Java utilizado no Android, você passa uma classe que tem um método, e esse método vai ser executado como callback. Como o Ângelo falou na primeira palestra, não é nem querendo comprar briga, mas isso não é o modelo mais bonito possível. É um modelo verborrágico e é um modelo que não escala bem. Quem é do JavaScript já caiu no callback hell aqui? Alguém sabe o que é callback hell? Eu nunca caí no callback hell com callbacks em Java, mas deve ser horrível de sair. Porque não é um negócio feito para escalar, sabe? E esse monte de código que você gera só para fazer uma coisa relativamente simples, também não é um negócio manutenível, não é um negócio legível. Então, assim, fazer uma sync task em Java é um negócio doído. Não é um negócio simples. Por mais que você possa falar que é simples porque você já é um desenvolvedor Java, não é um negócio que deveria ser feito daquele jeito. E esses problemas de legibilidade de código acabam afetando desde o cara beginner até o cara mais avançado. Entra o C Sharp. Todo mundo já conhece o Xemarin aqui, né? Da introdução e, enfim. Quem conhece o Xemarin, levanta a mão só para eu ter certeza do que eu estou falando. Bom, quem não conhece o Xemarin, o Xemarin é uma plataforma que permite que você use as linguagens do .NET para desenvolver tanto para Android quanto para iOS. Qual a vantagem de usar o C Sharp sobre usar o Java? O C Sharp, para você fazer programação assíncrona, ele te libera duas keywords que facilitam muito o uso delas. Você modifica a sua função com o Async e você usa o operador Await. Só fazendo isso, você já permite que o seu método rode em uma background e acabou. Ele já está rodando de forma assíncrona, você não está bloqueando mais a thread principal. Contrastar isso com, por exemplo, ter que fazer um callback, não tem como comparar. Você lê de forma linear e fica tudo muito mais fácil. Vou só mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um exemplinho que eu fiz, bem básico. Eu não confio em internet porque eu não sei como é que a internet aqui é. Mas imagina só isso aqui. Isso é uma chamada... Vocês conseguem ler que está aí no fundo? Isso aqui é uma chamada de API. Imagina que é uma chamada bem devagar de API. Só de usar a palavra Await, o C Sharp já sabe que ele tem que rodar isso no background e eu não bloqueio mais a minha UI. Acabou. É só isso que eu tenho que fazer. Nem dá para estender nesse assunto porque não tem mais o que falar. Agora tem problemas, é claro. Eu não estou aqui só para falar bem. Alguém conhece F Sharp aqui? Tem um cara que conhece F Sharp. Geralmente não tem ninguém. Quem acha o modelo de Java resível para quem está no C Sharp? Quem está no F Sharp acha o modelo do C Sharp resível. O modelo do C Sharp tem algumas falhas e é isso que é o objetivo da palestra. É iluminar vocês em como usar a sincronismo de uma forma um pouco melhor dentro do C Sharp. Como é que funciona debaixo do capô quando você usa a keyword Await? Vou exemplificar com esse método aqui. Isso aqui é um método, mas você imagina que como essa palavra Await é um operador em nível de linguagem, quando você usa essa palavra, o que internamente o C Sharp faz? Ele corta o seu método em dois. Ele divide o seu método aqui, nesse ponto. E a execução continua normalmente no thread que chamou aquele método. E esse método é cortado aqui, ele é literalmente cortado. A execução vai só até aqui e para. Ele gera uma máquina de estados que vai controlar a execução desse método aqui, que é o método que está sendo aguardado. A máquina de estados vai esperar e quando o método terminar, ele vai chamar a continuação aqui embaixo. Esse método de exemplo, ele chama Await duas vezes. Então o que vai acontecer? Ele vai cortar o método em dois pontos e vão ter três métodos, assim dizendo. Vão ser três chamadas dentro da VM do .NET. Isso gera um overhead. Então assim, não vamos fazer a sinc para tudo. Mas o overhead é tão mínimo que dificilmente ele é mesurável. Ele é algo muito substancial. Como eu já disse, a máquina de estados gerencia qual parte do código está sendo executado cada vez para orquestrar isso aí. E aí o método que está sendo chamado continua executando e a sua UI não gargala. Ela não fica com problema, ela não trava enquanto o seu método longo está sendo executado. Aí tem umas coisas não óbvias do modelo assíncrono do C Sharp, que eu pego muita gente com esses probleminhas de achar que está funcionando. Ah, mas não está funcionando. Por quê? É meio vergonhoso isso. A keyword assim que não torna o seu método assíncrono. Quando você anota com a sinc, não é essa palavra que torna o seu método assíncrono. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Não é só porque você escreveu a sinc ali em cima que o seu método está rodando assíncrono. Você pode escrever a sinc ali e ele não ser assíncroneral. E usar tasks também não garante o assincronismo do seu método. E agora eu vou explicar o porquê. No C Sharp você usa esse cara aqui, que é uma task. Uma task é similar para quem viu do JavaScript uma promise. A galera sabe o que é promise. Future. É similar mais a uma future do que uma promise. Quando você fala que é uma task, você fala assim, esse método pode ser aguardado. Eu posso rodar esse método no background. Aqui nesse exemplo, eu só estou aguardando por 4 segundos. Ele vai ficar 4 segundos esperando e depois ele volta. Como eu disse, no C Sharp você tem que usar essa keyword await. Para garantir que o método está sendo aguardado. Mas existem alguns métodos, algumas maneiras de fazer o seu método ser bloqueador. Ele vai bloquear. Como é que funciona? Se você usar .result ou .wait na sua task, isso é importante que vocês fixem. Quando você faz isso, você está falando para o seu método. Pega esse método que é assíncrono e roda de forma assíncrona. E o que acontece quando o método roda de forma assíncrona? Ele bloqueia a thread principal. Eu fiz um exemplinho aqui, bem bobo até. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Dá para ler? Coloquei um tamanho de letra relativamente grande. Como é que está funcionando isso aqui? Esse botão vai chamar esse método aqui. É um método que usa await, é um método assíncrono, um método feito do jeito que deveria ser feito. O outro botão vai chamar esse método que bloqueia. Beleza? O que acontece? Quando você clica aqui, sua eye continua fluida e eventualmente ele chega no final da execução do método. Tudo bem, é exatamente assim que tem que ser. Quando você clica aqui, ele vai chamar exatamente os mesmos métodos de chamada de API e o método de processamento, só que quando você clica aqui, o celular trava. Então é extremamente importante que quando vocês estiverem fazendo assincronismo dentro do C Sharp, vocês se preocupem com esse tipo de coisa. Eu estou chamando o método da maneira correta? E assim, sério, eu pego muito erro disso. Do cara não saber o que está acontecendo. Ele vai travar aqui, eventualmente se você tentar clicar o Android vai reclamar. E se isso acontecer na vida real, se o cara reclamar, ninguém vai esperar. Eles vão fechar o teu aplicativo e acabou. Não adianta chorar. Então é importante que, além de você fazer as coisas da forma assíncrona, que você preste atenção de estar usando a palavra certa, de se preocupar com isso. Agora algumas boas práticas. Isso aqui não é receita de bolo, tá? Fazer assincronismo é meio que uma arte. Não dá para você seguir isso aqui à risca. Mas são algumas heurísticas para ajudar vocês a melhorar suas aplicações se vocês estiverem usando assincronismo. A dica que eles dão é que você não deve bloquear o main thread por mais de 100 milissegundos. Ah, meu Deus, eu bloqueei o thread por 101 milissegundos, agora eu tenho que mudar tudo. Não, não é assim, calma. Depende da responsividade que você precisa da aplicação. Às vezes bloquear por 200 não é um problema, às vezes bloquear por 50 é. O que eles falam é, passou de 100 milissegundos a tua operação, ela já é candidata a ser otimizada por assincronismo. Quem já usou assinc aqui no .NET? Levanta a mão só para saber quantos tem. Está na documentação da Microsoft, mas ninguém lê a documentação, que você não pode usar tasks sem chamar Configure Await. Quantos sabiam disso? Vocês não contam. Que o Configure Await, ele já está torcendo o nariz para mim, porque ele sabe que não é bem assim. Estou falando para os meninos, calma. O Configure Await, ele serve para você configurar o contexto de sincronização daquela tarefa. Então, assim, quando você chama uma task, ele cria um contexto inteiro para aquela tarefa rodar. Você precisa daquele contexto quando ela for continuar? Talvez você não precise. Se você não precisar, você chama o Configure Await para ele se livrar daquele contexto e você ganha uma otimização de performance nessa chamada só por fazer isso. É super simples. Você tem que fugir do Async Void. A Microsoft permite que você faça Async Void no C Sharp porque existem momentos em que não tem o que você fazer. Métodos do Framework, por exemplo, ou um método que funciona como evento. Não tem o que fazer. Ele tem que ser assíncrono e void. Mas sempre que você puder, você evita usar Async Void e você usa Async Task. Async All The Way, que é aquilo que eu falei. Se você está consumindo algo assíncrono, tenta deixar o mais assíncrono possível. Não usa Block. Evita usar o Block ao máximo porque quando você faz Block, você perde todo o benefício do cara que escreveu aquele código assíncrono. E quando você for mexer na UI, você certifica que está usando o Thread certo. Quando você usa Task, você pode estar em um Thread de fundo, um Background Thread. se você estiver nele e você for mexer na UI, certifica de qual Thread você está usando para voltar para a UI antes de mexer na UI. Então, assim, quando você começa a usar Task, você tem que se preocupar com essas coisas de ir e voltar para a Thread principal. Agora eu vou falar um pouco do MVVM. Alguém sabe o que é o MVVM? Beleza, alguns sabem. MVVM é um padrão criado pela Microsoft e que tem, dentro das raízes do .NET, ele suporta muito bem o MVVM por ser um padrão que, assim, por ter sido criado dentro da Microsoft, eu acredito, muitas coisas do .NET Framework ajudam no desenvolvimento de aplicações que usam o MVVM. Algumas interfaces ajudam muito isso, o sistema de eventos e tudo mais. Uma das grandes vantagens do MVVM é que ele permite você aumentar mais ainda o reuso de código, que já é uma das grandes capabilidades do Xamarin. você já compartilha muito código, se você usar MVVM, você vai compartilhar mais código ainda. E ele ajuda muito a escrever testes de unidade. Então, o código escrito com MVVM é altamente testável, que é algo também extremamente importante para quando você está trabalhando com o mobile. Vai ter até uma palestra sobre isso depois. Aí tem um problema. O MVVM, por ser um padrão, tem certas coisas que são estranhas de se trabalhar com o sincronismo dentro dele. E aqui eu vou falar alguns patterns que vão ajudar vocês a trabalhar com MVVM e o sincronismo. O primeiro deles é o construtor. Quando você precisa de um construtor assíncrono, só abrir aqui. Quando você precisa de um construtor assíncrono, geralmente o que você faz? Você usa uma chamada que bloqueia, porque o construtor, qual é o objetivo dele? É criar um objeto e retorná-lo. Uma instância daquela classe e retorná-lo. Isso não tem que ser assíncrono. Quando você chama uma instância, a instância tem que voltar na hora. Não faz sentido que esse tipo de operação seja assíncrona. Então o que eu preciso fazer se eu preciso inicializar o meu objeto assíncronamente, mas essa inicialização tem que ficar no construtor? Um dos padrões que eles usam, eles chamam isso aqui de assinconstructor, é você chamar o método assíncrono sem aguardá-lo dentro do construtor, guardar a task que retorna em uma propriedade, e depois você aguarda a propriedade. Relativamente simples, né? Você chama o método lá, guarda na propriedade, a propriedade você aguarda depois. O problema disso é, você tem que saber onde aguardar essa propriedade depois de construir o objeto. Mas isso é bem melhor do que você bloquear a UI na chamada de criação do construtor. Propriedades assíncronas. Se algum dia você precisar de uma propriedade assíncrona, você tem que se perguntar se o que você precisa é realmente uma propriedade assíncrona ou um método. Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu preciso mesmo que seja uma propriedade assíncrona ou isso é um método? Se for uma propriedade, se a resposta é eu preciso de uma propriedade assíncrona, não tem muito o que fazer. Ou você bloqueia, ou você faz isso aqui. Você pode ver que ele até reclama que você está chamando alguma coisa e não está aguardando ela. Não tem muito o que ser feito nesse caso, então você tem que ver. Se eu bloquear, vai ser muito ruim? Vai. Então você não bloqueia. Você deixa chamar e espera. Está à mercê dos deuses, quanto tempo vai demorar para isso terminar de executar, mas não tem muito o que ser feito no caso da propriedade assíncrona. E assim, o lance da propriedade assíncrona cai no mesmo motivo do construtor. Quando você pede uma propriedade, você está pedindo o estado dela naquele momento, não o estado dela daqui a 10 segundos, que é quando o awaitor vai terminar de aguardar. Então assim, não tem muito o que fazer. E para commands assíncronos, também existe um padrãozinho, porque como eu disse, o MVVM é todo baseado na capacidade de ser testável. O MVVM tem que ser um código fácil de testar, porque a ViewModel é feita para ser testada, ela é uma abstração de código lá. E tem esse padrão aqui, que é uma interface muito simples, que você coloca para ela ter um executor que retorna uma task, não um void, como é o command normal. E é basicamente só isso. Você cria essa interface diferenciada, que implementa o iCommand, que retorna uma task, e aí só de fazer isso, você já permite que o seu código seja testável, mesmo sendo um código de ViewModel. Isso aqui é uma ViewModel que eu coloquei de exemplo, ao invés de usar o iCommand, você usa o iAssyncCommand, e não tem muita dificuldade quanto a isso. Bom, é isso. Não tem muito mais o que dizer, é uma palestra relativamente curta. E aqui tem o meu contato de novo, para quem não conseguiu tirar foto na primeira vez. E agora, abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Levante a mão, que eu levo o microfone. Não, nenhuma? Bom, então é isso. Um salve de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigado, meu. Show.